Huuuuhh Eeeeeeeeeee Fala ai pessoal! E é gostinho de volta aqui na área Sejam todos muito bem-vindos A vez em Iran Eu tô com Fire Crone Pra fazer um vídeo de trollageeeeen Hoje o vídeo vai ser o seguinte mano Nós não Eu e Fire Crone Estamos aqui no lobby E faz Juro pra vocês mano Juro pra vocês Fazem Quanto tempo faz ter um jogo RoboRumble Fire? Seja sincero Mano Eu juro por Pela minha vida Deve fazer mais ou menos Uns Dez meses que eu não jogo Robo Rumble Faz tempo que eu não jogo Robo Rumble Fala aí, Pai Ah, mano, vai começar Essa porra de voz, velho, não Enfim, faz tempo que eu não jogo Robo Rumble Vamos ver como vai ser E eu e o Pai, pegamos aí uns personagens um pouco inusitados A gente não vai jogar de Pan Ou qualquer personagenzinho raiz aí que a galera usa pra fazer Coisas porra, não Vamos jogar de Crow, porque falam que o Crow é forte É lendário, tem que ser forte, se é lendário é forte Crow e o Caveirota, né, mano Que é o, pô, vamos que vamos Na real, a nossa verdadeira intenção é trolar É Quem vai jogar Robo Rumble aleatório? Tem que ser bobo, né Então, mano, não deixa o like no vídeo, deixa o like, ativa o sininho E seja feliz, mano Também tem um segredo pra você, Iago Qual o segredo? Que a gente tá jogando, não é Robo Rumble Não é Robo Rumble? Não É o quê? É... Robo Chefão É verdade, é verdade, Robo Chefão Então... Na verdade é o seu nome, pera aí, Tim Sabor Ah, Fire, isso tá de sacanagem, mano Puta merda Bom, galera, o Fire saiu, quando voltar aqui a gente volta Quando aparecer parte livre de volta, ó, valeu Meu Deus, depois de um século, pu... Não sei, que modo de jogo é esse? Putz, lembrei, velho Não é Robo Rumble Nossa, mano, o cara deve... Ou ele tá trolando a gente, ou ele ficou muito triste, mano Calma Ah, só o seu bagulho Não, não tem como não Esse cara, primeiro que ele não chega perto Ele atira de longe, isso é genial Olha, olha, olha Ah, mano O cara é pior que a gente O cara é pior que a gente trolando, velho Ele deve ter acabado de começar a jogar Ele viu lá um novo modo e entrou Ele tem Brawler Full Como é que ele acabou de começar a jogar? Ah, é Full a série dele? É Full O quê? Ah, pelo amor de Deus, mano Ô, ele tá lagado, ele é doente, mental Eu acho que ele... Eu acho que ele é ruim pra caralho, mano O cara tem o que ir negativo, velho Meu amigo O cara é muito ruim Mano, nós vamos matar ele amanhã O que acontece a gente não matar no tempo? Ficar segurando É que agora tá no lugar normal, né? Ele não fica mais bravo Puto, morri, mano Olha, é Full Nossa, pegou todos os bagulhos, mano Mano, o Ítalo que a gente tá comendo O robô não tá vendo porra nenhuma Quem coloca um nome, apelido Ítalo Soares, mano? Tipo, velho Imagina se eu colocasse meu nome Iago Sniu, mano Você, imagina Luca Berti, mano Porra, bizarro Olha lá, vai pegar tudo negado Ah, nem pegou tudo Nossa, graças a Deus Depois de... Nossa, só tem eu vivo, mano Que genial Não, tá de boa, tá de boa Atira Corre, atira aí, mano Cadê vocês? Ah, nós tá morto Ah, eles só... Vocês só voltam se eu matar o robô? Não, falta dois segundos Ah, tá, mano Pelo amor de Deus Policita O palma começou, eu tô aqui agora Não, o Ítalo não... Matamos! Acabou? Acabou Oxi, e agora? Vamos pra próxima dificuldade, calma Ah, muito legal Porra, mano, é muito chato, velho Juro Que modo chato, velho É muito chato Eu não sei o que você tá achando Eu tô achando muito chato Não, mas é legal no Insano Mano, só tá legal Porque o editor tá editando Senão ia tá uma bosta Bom, começou aqui Bora, galera Vamos que vamos Outra Shelly, mano A Naná E é full Não, Fai Acho que esse modo deixa a galera full Não é possível Por que eles tão vindo de Shelly E tão atirando, tipo, longe Galera, é burra ou burra, velho? São possíveis Olha, isso só pode ser bot Não, tá acertando tudo Não é possível, velho Não é possível Tá de Shelly de novo Sabe colocado com a gente com o boot? Acho que sim, velho Super céu E é um nome mais suave É Naná Não é um nome zoado Ítalo Soares também Tá bem nomezinho de Boots E pá, hein Ó, todos os bagulhos nele Puta que pá Eu errei Uh, me atou Olha isso, cara Me atou Isso o quê? Olha esse Naná Ele não faz nada Ele parece que não faz nada Não, Naná é um inútil Mas, mano A gente levou já 50% do robô, quase Ai, caramba Eu morri pra caralho Nossa, foi muito pouco Eu não morri Não vou não, vou não Tô bem Tô só enrabando ele por trás Ai Vamos pensar Vamos pensar O título desse vídeo tem que ser O mais bait possível, mano A gente tá com esse Com esse intuito Qual pode ser o título do vídeo? Me ajuda O mais bait possível O Roborama mudou completamente Os bots invadiram o Brawl Os bots invadiram o Brawl Invasão de bot no Brawl Stars Já sei, já sei, já sei Fui jogado no aleatório com o Fire Crow E encontrei pessoas Suspeitas 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 Hacker Pessoa suspeitas Vai ser um negócio assim Puxei no aleatório E algo estranho aconteceu Às 3 da manhã, tá ligado? Sei lá Corre, corre daí, Manu Ó, Naná monstro Mano, Naná sabe correr Naná manager Aliado derrotado? Não voltou Meu Deus, Fire Crow Eu acho até que dá pra jogar mais uma partida Sabia? É possível Por quê? Vai ficar difícil, né, Manu? Hardcore agora vai ficar Cílio Vamos procurar a partida Agora que você falou que vai ficar hardcore Quero ver se vai ficar hardcore mesmo Vamos que vamos Robô chefão Vamos lá Pegou uma Penny O chefe ficará irritado, hein? O cara deve estar muito chateado Aquele filme Não, ele é do Wade também Ele tá de Penny É um pior que o outro aqui Um de pouco Nossa, ele tá dando quanto de dano? Tá dando 105 de dano no robô? É uma impressão minha 1175 Ah, tá O que que tá parecendo? Ah, é meu veneno dando dano nele Não, como eu sou burro A gente vai sentar Quando ele ficar irritado Tamo na bosta Ah, morri, mano Ai, ó O chefe tá bravo Tamo na bosta Corre do corno da puta Meu Deus do corno da puta Tamo na bosta Tamo na bosta Calma aí Tô chegando pra ajudar Relaxa Ai 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 Nossa, ele me pegou O quê? É muito forte esse bicho, mano Corre, corre, corre Mano, ele tá com 130 mil de vida ainda Meu Deus do céu, velho Que que eu tô dando essa bosta? Nossa, come água Come Dá, dá, dá Tira Tô dando, tô dando Aqui, ó Ah, pelo amor de Deus, velho Come, come, come Relaxa O look Atire Aqui o bicho, caralho Você não consegue matar o bicho? O bicho gordinho tava me comendo, cara Porra, velho Eu não vi Caraca, velho O cara é um bolinho de queijo ambulante, velho Tá com 20 mil de vida só, hein Vamos Só? Dá um ano pra dar esse bicho, né O meu bolinho de queijo, bolinho de queijo Mata o bolinho, mata o bolinho Eu vou levar um tiro Não tem como, não tem como matar o bolinho Nossa senhora Fire, fire, não Ai, já era Fudeu, fudeu Vai no esqueco O esqueco, vai Come, come, come Ô, canhão Ô, canhão, canhão Meu Deus Nossa, foi uma bela de uma bosta Eu quero pra gente terminar em 2 minutos A gente terminou em 6 quase Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Ou não Mas espero que sim É, mas muito obrigado, Fire Tamo junto É, agora nós vamos gravar outra coisa Provavelmente Iago falando Fire vazando O canal tá na descrição Passa lá Se inscreve no canal E é isso, galera Deixa o like, hein Deixa o like, ativa o sininho Tamo junto Iago falando Vazando Falou E falou Deixa o like É viado Mentira Não deixa o like É viado Falou